Música Bom pessoal, sejam muito bem vindos ao canal de vídeos da mecânica do Beto Hoje mais um dia de gravação aí Vamos mostrar o procedimento da troca do fluido de freio Do sistema de freio do Peugeot 307 Como que é feito a troca A substituição, o procedimento Vocês verem aqui, a gente já fez o procedimento Então temos aqui O que a gente tem pegado bastante é esse tipo de situação aqui O cliente chega na oficina com o carro Sem as pastilhas de freio Com as pastilhas de freio totalmente gastas Pegando já o disco E o reservatório, a gente vai olhar o reservatório de freio Está cheio até a boca O que acontece? Se tem um nível de mínimo e máximo Ele não está aqui por acaso O engenheiro estudou Botou um nível de mínimo e máximo aqui Justamente para isso O que acontece aqui? A gente está pegando aqui na oficina Os carros, o pessoal começa a acender a luz de freio no painel Para no posto Geralmente o Peugeot 307 E os carros computador de bordo Ele vai acusar na nomenclatura Em português de Portugal Nível de travões A maioria do pessoal não sabe o que é Nível de travões São o nível do líquido de freio Ele acusa Por que ele acusa? Em duas situações Se tiver um vazamento de fluido de freio Ou se tiver As pastilhas de freio gastam Na maioria das vezes As pastilhas de freio estão gastas O que acontece? Ela empurra um êmbolo Que é o pistão Da pinça de freio Automaticamente Vai baixar o nível de óleo Se a luz começar a acender no painel O certo é levar na oficina mecânica Um profissional que tenha experiência Para saber o que está acontecendo Se está acendendo aquela luz ali Não é por acaso Toda luz de advertência Que acende no painel No computador de bordo do carro Ela está indicando Que tem alguma avaria No sistema de Ou de freio Ou pastilhas Ou seja, enfim Qualquer luz que acende avaria no painel O correto é levar no seu mecânico de confiança E mostrar Ele vai dizer Vai fazer o diagnóstico Vai mostrar para você O que realmente está acontecendo Nesse caso aqui A gente só substitui o óleo de freio Se eu deixar o carro Com essa quantidade de óleo de freio A mais aqui Que está até a boca O que vai acontecer? Esse carro está com as pastilhas de freio Meia vida Quando a pastilha de freio Chegar no final Da vida útil dela Que tem a chapa de ferro Que é acoplado nas pinças O que vai acontecer? Não vai acusar no painel Porque o nível está maior Do que é o normal Então o que acontece? Ele vai ficar com nível alto Não vai acusar no painel E vai comer as pastilhas de freio Exemplo disso aí Estou com esse C4 Lounge aqui Com 35 mil quilômetros Perdão 39 mil quilômetros Ela Esse carro Ele comeu as pastilhas de freio Justamente por causa disso O cliente Eu conversando com o cliente O cliente relatou Não, eu parei uma vez no posto O frentista disse que estava baixo Eu mandei ele completar Ele completou E está tudo certo Então o que aconteceu agora? O nível de freio estava muito alto Acabou comendo as pastilhas de freio Agora vai ter que substituir Disco e pastilhas de freio Sem necessidade Se estivesse certo No nível certo Ele ia substituir só as pastilhas de freio Tá? Mas voltando para esse caso aqui Eu vou mostrar aqui o procedimento aqui Quando faz a troca de fluido Ela já vem junto com as ferramentas Ela já vem com essa seringa mesmo A gente bota a seringa aqui com o caninho Puxa o fluido de freio Vocês viram? Ele tem uma peneira até aqui dentro A gente já até tirou essa peneira Vamos tirar o fluido de freio aqui E vamos adicionar aqui Se vocês perceberem A gente olhando aqui de cima Aparentemente parece estar baixo Mas ele ainda está com fluido a mais do normal Então vamos sacar mais o que dá aqui em cima Aqui no meio ele está seco E aqui ele está no nível O que que acontece? O Peugeot 307 A linha 307 C4 C4 Palas C4 Lounge Ele tem esse reservatório aqui em cima Para fazer o abastecimento do fluido de freio Mas na realidade o sensor de nível Ele está acoplado aqui embaixo Aqui se vocês perceberem Ele tem outro reservatório aqui Para fazer Não sei se vai dar para pegar direito ali Mas ele tem outro reservatório ali embaixo E esse outro reservatório que tem aqui embaixo Ele Ele é para fazer Ali é onde que está o cilindro mestre O cilindro mestre está ali acoplado Então aqui Como não tem acesso por aqui Eles Eles desenvolveram outro Reservatório Para fazer o abastecimento do reservatório de baixo Ou seja Se aqui estiver muito Muito Cheio Lá embaixo Não vai nem acusar Vou mostrar para vocês lá o reservatório Não sei se dá para ver agora Agora dá para ver né Então O reservatório branco ali A parte de baixo Tá Vocês perceberem aqui Olha aqui Com a luz já dá para ver Com o frio de freio Tá Se olhar aqui por cima Ele está cheio Mas se vocês perceberem aqui Com a luz Já dá para ver que ele está no nível Tá Está bem avermelhado E está no nível Então é isso aí Vamos botar agora a peneirinha aqui De Para não entrar nenhum tipo de Sujeira aqui Botar a tampa E é isso aí Está resolvido Então o que acontece Se tem um nível ali Respeitem o nível Apareceu qualquer nomenclatura Num painel Leve para um Para um mecânico Seu de confiança Uma pessoa que vai ter A capacidade Vai ser capaz Vai ter treinamento Para aquilo ali Tá E vai sair Respeitem o seu problema Para você não jogar dinheiro em vão Então pessoal Dando continuidade aqui Esse Peugeot 217 Aqui é esse W A motorização 1.4 Tá Esse carro aqui Eu já vi de outra oficina Com problemas aqui De Vazamento de água Já constatei aqui Antes de tirar o cabeçote Tem um vazamento aqui Na parte de baixo Do bloco Aqui Provavelmente o bloco Deve estar com alguma corrosão Por dentro E Está trincado A gente vai tirar o bloco De alumínio fora Ver se tem algum Reparo para ele Para não Se não precisar Substituir o bloco Para não ficar uma coisa Tão cara para o cliente Mas se vocês perceberem aqui Já tem bastante indício Aqui de corrosão No bloco Tá Na parede lateral O que acontece Por que acontece isso aqui Não tem Não tem nenhum tipo de Limpeza no sistema De arrefecimento Aqui ó Se vocês perceberem Tá bem danificado As laterais do bloco Aqui mesmo Bem corroído Porque Talvez tenha usado Um tipo de produto Esses líquidos de arrefecimento Que o pessoal bota aí Muito barato aí Pô pessoal O líquido de arrefecimento Que custa Seis reais Sete reais Principalmente os mecânicos Gosto de fazer muito isso Aquela aguinha com corante lá Não botem isso no carro Do cliente vocês Que vocês vão Acabar fazendo um dano Igual está acontecendo aqui Olha aí agora Ninguém sabe quem foi Ninguém diz quem é Então é o seguinte Por isso que eu falo Mecânico Cada um tem que ter O seu de confiança Levar sempre no mesmo lugar Porque se depois Der algum problema Não Eu só faço Serviço aqui Então foi feito aqui E acabou Se fosse feito comigo Com certeza isso aqui Não iria estar Está acontecendo aqui Na oficina Porque Primeiro a gente Só usa produto Top de linha Produto que não vai acontecer Isso E Infelizmente a gente Vai retirar o bloco Vou mostrar depois O bloco desmontado O que aconteceu ali Da corrosão Se tem situação Se tem Reparo ou não Se não tiver reparo Infelizmente O cliente vai ter que Substituir a parte Do parcial Do motor Aí Tá Para a gente Solucionar Fazer um procedimento Top de linha Então pessoal Dando continuidade Aqui Vamos tirar os Os cilindros Fora aqui Vamos soltar Os mancais Aqui de biela Vira Vou contrair Mais Vamos Vamos trair Vamos trair Mais Mais Pode vir Mais Aí Sempre respeitando A sequência Aí Vira 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 ao contrário Vira 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 Aí Foi Foi demais Vira ao contrário Vira 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 Ô Daniel Pega lá Pra gente O imã Volta Pode faltar Lá Lá Pendurado Lá Pendurado Vira 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 Vamosänd Vira 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 E é isso aí, vamos sacar as camisas agora Então pessoal aqui, a gente já removeu a parte dos mancais de baixo Lembrando que esse motor aqui tem o 3, as camisas dele são móvel É mais conhecido como camisa molhada, né? Que ela sai fora O único motor que eu conheço, sem ser o motor da linha Peugeot Strain Que tira esse motor aí, é o motor CHT da Ford, que é um motor antigo Fora isso aí, todos os motores são fixos no bloco Vamos tirar fora aqui, olha a quantidade de sujeira que tem ao redor aqui do lado aqui, de corrosão Tá? Isso aqui é tudo sujeira na sujeira Isso aqui é o tempo que acontece Só pela falta de manutenção Quando eu falo pra fazer limpeza, líquido e arrefecimento Limpar com a máquina, limpar de 20, 20 mil quilômetros de sistema de arrefecimento É que não aconteça isso, ó Tá? Parece a areia Ó Isso aqui é tudo corrosão com o tempo causado Mesma coisa Aqui, mesma coisa Olha aqui a quantidade Quando eu falo, ó Cola em excesso Os mecânicos botam cola Olha aqui onde é que vai parar a cola Que é que bota em junta Em válvula Tudo ao redor do bloco Trancando toda a circulação de água Fazendo com que o motor aqueça, ó Então Use em cola só se necessariamente Se não Lugar que for junta, essas coisas Use junta mesmo De vedação mesmo Aqui, ó Olha como é que Olha a quantidade de sujeira ao redor do bloco Aqui, ó Ó Isso aqui é tudo sujeira ao redor do bloco, ó Tá? E a gente desmontou esse motor Por quê? Se bem, isso aqui, ó Isso aqui é tudo corrosão no bloco, ó Aqui é a mesma coisa, ó Não sei se esse bloco vai dar pra aproveitar mais, tá? Porque Muito corroído O canal de água Que tá Passando mesmo É nessa parte aqui, ó Pra vocês perceberem Esse Parte branca que tem aqui, ó É onde que tem Realmente vazamento de água E corrosão, ó Tá? Aqui no canal, ó Aqui onde passa água, ó Então O mais certo aqui mesmo Seria botar um bloco Com a quantidade de sujeira aqui, ó A gente vai levar lá pra retífica Vai pedir pra eles darem aquele banho Lavar bem o motor E vai ser analisado Se der pra Subspir Se der pra Pra gente trocar Fazer Um reparo aqui no bloco E ficar bom E ter garantia Eu vou fazer Se não Vou ter que passar pro cliente Um bloco novo aqui O problema de um bloco novo aqui Vai ter que mexer em Numeração de motor E essas coisas, entendeu? Perceberam aqui, ó A parte de cima Olha aqui a quantidade de corrosão Isso aqui, ó É uma peça que ela era reta assim, ó Olha a corrosão que teve aqui, ó Mesma coisa aqui, ó Nessas laterais do bloco Isso aí só por causa do quê? Não uso de líquido de arrefecimento Líquido de arrefecimento Às vezes líquido de arrefecimento Que os mecânicos botam aí Marca Esses baratinhos aí Que pra mim é só uma água com corante Não faz efeito nenhum E tá aí, ó O que acontece agora Quem acaba ainda pagando a consequência É o cliente, o dono do carro Que também na maioria das vezes Faz o serviço Leva a fazer O serviço certo E os profissionais aí Quase Botam esses produtos aí Que não tem Não tem Nenhuma especificação Que pede mesmo Vamos ver Se eles estão usando Realmente os equipamentos De IPI que eu dei pra eles Se eles não estiverem usando Já sabem, né Vão ganhar uma mijada Então Vamos conferir Vamos conferir pra ver Vamos lá Donaldo Deixa eu só conferir uma coisa aí Ah Tá bonitinho, tá Passou o cremezinho pra mão? Tudo Show de bola? Show de bola Isso aí Vamos ver Vamos ver o Bruno aqui O Daniel Hum Muito bem É isso aí É desse jeito que eu quero Parece um teletubzinho Mas infelizmente Tem que usar Bom pessoal Já falando disso aí A gente fez uma brincadeira aqui Mas eu vou Mostrar aqui pra vocês A importância Dos equipamentos de segurança Na oficina mecânica Tá Donaldo Eu tô usando aqui Hoje Tá As normas De segurança Pedem E a gente Obrigado a se adequar Tá Tá usando Protetor auricular Óculos de proteção Luva de proteção As luvas multitato Tá Essa luva tua aí Tá meio bagunçadinha Mas a gente já vai providencial Uma nova pra ti Tá Os O avental E o sapato Todos eles Todos esses sapatos Os equipamentos Da De proteção Que o Ministério Da Ministério do Trabalho Pede Tá Eu Cumpro todas as regras Eu acho que todo empresário aí Todo dono de oficina mecânica E Pra várias áreas Mas eu digo mais na minha área Tá Deveria se adequar A essas A essas normas Assim ó Quando você for comprar um equipamento Que for fazer um curso De segurança do trabalho Que é exigido pelo Ministério do Trabalho Tá Certifique-se que Os equipamentos que você está comprando São todos O que o Ministério do Trabalho Pede Que são Os equipamentos Com CA Todos os equipamentos Eles tem um número Tá Que são chamados de CA Então são os números De Pelo Ministério do Trabalho Tem uma tabela E cada Cada Protetor auricular Tem um CA O óculos tem um CA O avental tem um CA A luva tem um CA E o sapato também tem um CA Então assim ó Isso aqui ó O que acontece Se o mecânico usa Um avental desse Com certeza O empresário Ele vai economizar no que? No uniforme Porque ele não vai precisar Lavar tanto o uniforme Tá Pra Pra não ter um dano Na roupa Também não vai se sujar tanto A gente trabalha mais limpo E é isso aí Essa é a minha dica aí Pra todos os mecânicos Que ele tem uma oficina mecânica Vamos se adequar Pra que esteja tudo bonitinho E assim ó Querendo ou não O profissional hoje Ele trabalhando tudo certo É uma dor de cabeça Depois pro empresário Que precisar Porque ele tá assim Ah eu adquiri tal Tal doença Lá naquela empresa Porque eu não usava luva Porque eu não usava Protetor auricular Eu fiquei surdo Porque eu não usava protetor Eu fiquei Deu um problema na minha visão Porque eu não usava Óculos de proteção Então se você tiver Todos esses equipamentos De proteção E depois causar Alguma dano trabalhista Com certeza Vai tá Livre de qualquer coisa Tá E tá dentro da lei É isso aí Forte abraço Que nosso lado Tá um mestre de cervejeira Agora ele tá fazendo linguiça Pra Pra comer cerveja Que que é isso O Donaldo Deixar mais organizado O que é isso Donaldo É um cremezinho pra mão Que agora Eu sou obrigado a usar na mão Ah é O Donaldo Tu não tava criticando O meu creme Lá E agora Era um cremezinho nível Mas agora Botaram esse cremezinho Pra nós usar Agora eu posso fazer mais nada Tem que usar Não adianta Só um pouquinho assim Entendeu Como é que é o negocinho Assim né Isso aprendeu É assim aí Fabiano É não pode passar na palma da mão Se não Não pode Só nas costas Só nas costas Ah Agora É que na palma da mão Aí vai ficar muito melado Aí tu vai ficar Olha o nome do creme Do Donaldo Ele falou do meu Que é Nívia né Nívia é nome de mulher Né Anderson Agora o cara Usa creme Mavaro Isso é né Caramba Incomplicado Eu tinha percebido Isso não é um cara Boa Obrigado Eu tinha percebido Eu tinha percebido